Olha lá, olha lá, olha lá Que que eu fui inventada, meu filho Pra que que eu fui aceitar essa viagem, meu Deus do céu Eu te odeio, vou te odiar pro resto da minha vida É de boa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tá de boa não Tá de boa? Muito Tá relaxa, tá de boa Acabou Tá acabou Gostoso, né? É gostoso, né? Mano Curtiu ou não? Não Nossa, nunca mais Mano Não curteu não Não curteu não Perdeu a roupa Perdeu a roupa Tá de boa? Tô, tô de boa Quase morri É de boa? Tá quase morreu Não sei Não sei Não, não sei Não, não sei Não, não sei